E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só, hein? A bomba do dia hoje é, onde Ratinho, segundo um blog chamado Rededante, afirma que Ratinho mandou matar o ex-assessor e revelações de mensalão da Lava Jato são expostas. Matéria exclusiva e reveladora foi feita com base em uma entrevista em informações cedidas por Chico e Jeitoso. Ex-assessor de Carlos Massa, o Ratinho, segundo o site, diz que Ratinho do SBT está com medo de que a Polícia Federal, a Lava Jato, descubra que ele é o maior achacador do Brasil, que pegou mais de 5 milhões do mensalão. Fora o que ele liga e pega para silenciar a lavagem de 12 milhões de dólares no banco HSBC, na Suíça. O seu filho Ratinho, Júnior do PSD, que já está sendo investigado pela operação Publicando do GAECO, no esquema da Receita Estadual, onde o delator lhe detonou com ligações de Luiz Abi. Segundo ainda o site, diz que agora Ratinho Júnior do PSD está com medo tremendo de ser preso no elo japonês da Federal, onde seu pai mandou um abraço no SBT porque apareceu seu nome na lista da Odebrecht Operação Lava Jato da Polícia Federal. Novas delações e investigações, a Polícia Federal e o GAECO vão descobrir tanta coisa do papai Ratinho do SBT e do Ratinho Júnior do PSD, que vai parar o Brasil. Silvio Santos vai mandar o Ratinho embora do SBT porque não quer o seu nome ligado com a polícia. E Trambiques, Ratinho do SBT, que deve parar todo mundo, acumula inimigos fortes. E sua segunda amante, Nua, no WhatsApp, promete revelações bombásticas. E a irmã do Ratinho Júnior, a Bastardinha, quer sua parte do patrimônio estranhamente conquistado. Ainda o site afirma que a Lava Jato, mais um pouquinho, vai chegar onde Ratinho do SBT tem medo. Se quebrar o silêncio telefônico de Doni Santos, Toninho Sione, Alberto Sabino, do Ratinho do SBT e do Ratinho Júnior, entre outros sabugos, vão descobrir coisas que uma guerra será anunciada. Algo que vai vir será o Ratinho saindo ao gemado do SBT. Segundo o site, ele ainda afirma que Ratinho Júnior do PSD, com seu novo escândalo chegando a ser preso na sua rádio massa, ele que só manda abraço. Muito a se revelar sobre esse site. Verdade ou não? Ficamos com a dúvida aqui. Será que Ratinho mandou matar o seu assessor? Um blog chamado Rei de Dante, que vem causando muito na web com essa informação polêmica. Vocês acreditam ou não? Se vocês tiverem mais informações sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau.